Foi muito bom entrar na fala social, eu vi o tempo que eu não tinha com meus filhos, eles ficavam na creche, na sua preparação psicológica, eu me capacitei, eu não sabia pregar um bundão e agora eu sei. Eu estive 4 horas aqui, a parte da tarde, eu remerciei para violita, para futebol, natação. Eu tive um peso melhor com meus filhos, porque a Fábio me ajudou muito nessa área, a disponibilidade que eu tive com meus filhos. O pai da tarde eu estou disponível para eles, até hoje eu sinto eles mais perto de mim, porque a gente conversa, a gente faz tarefa junto, a gente vai sair juntos, a pai da tarde, assiste um filme, qualquer coisa a tarde, fazia pipoca, então eles melhoraram muito, somente 17 anos que eu não tinha intimidade com eles, ter vindo trabalhar dele, porque o nascimento dele, o dia todo. Em cultura, eu pretendo montar um ateliê na minha casa, já tenho uma salinha reservada, já comprei uma máquina, e eu pretendo trabalhar nessa área, por sempre, até fazer um curso de corte mesmo, custou, já sei, né, de corte, eu trabalho nessa área.